Prontinho, gente Retomei aqui, retornei E agora vamos ver se Se a transmissão O chat vai estar ok Bom, retomei aqui Agora vamos ver se o chat vai estar funcionando Atualizei conforme eu comuniquei Só Você pode retomar aí Retomando essa transmissão Porque a outra Infelizmente A outra transmissão, o chat O chat tinha travado Então eu estou vendo as pessoas que estão entrando Então eu estou retomando Onde eu parei, porque o chat estava travado Então eu não sabia as dúvidas Das pessoas, quem estava fazendo comentário Quem não Então eu já estou vendo algumas pessoas que estão entrando Agora eu estou vendo Felipe, Gilberto, Bruno de Souza, Augusto Ramos Jessé Souza Douglas Souza Souza Pronto, gente Novamente Deu uma travadinha aqui Não, calma Então Odilo Fábio Silva Sobre o sábado Olha lá Quem nascimento Quem nascimento Eu falei hoje Eu falei hoje sobre o sábado Eu falei hoje sobre esse assunto Está aqui Só entrar no meu site Adquirir Gente, eu estou usando via cabo Não estou usando Wi-Fi não É via cabo mesmo Mas é por causa do horário Então as 20 horas Então está carregadíssimo Então vamos me desculpando aí Então uma boa tarde para o Dilon Boa tarde para a Mari Uriano Boa tarde para o Vanessa Silva Boa tarde para o Eder Jôni Sala Boa tarde para o Bruno de Souza Parente Bom Travou, mas voltou Bom, aí Novamente o chat É o que está aqui Parou no Bruno de Souza Então acho que é muita gente aí Então acaba Dando um probleminha aí Deixa eu escrever aqui Voltei aqui no chat Para ver se aparece aqui Vamos ver se alguém consegue Vou tentar atualizar aqui Voltei Se não for Voltei Depois se alguém puder tentar escrever É logo abaixo Aí agora sim É de marmoreira Agora tu vê que estão escrevendo Então está aqui Quem falou sobre o sábado Está aqui o DVD Já tratei esse assunto Voltando ao raciocínio Gente Que eu ia falar sobre esse assunto Aqui ainda Existem profecias A Bíblia diz Que as leis e os profetas Foram até João Sobre esse assunto Que nascimento eu tenho no YouTube Tá? Ah, Michão Está normal Professor Márcio Ok, estou novamente Douglas Ok, está normal Felipe Ok, beleza Então fechou Então Aqui o assunto polêmico Aqui O mito da trindade Ok, Jessé Souza Voltei novamente Precisava os nomes Que depois eu vejo aqui Ok Bom Deixa eu continuar Declarei aqui Você quer saber Se existe a trindade Igual a pergunta aqui Jesus é Deus O Victor Hugo Victor Hugo Essa série aqui O mito da trindade Responde a sua pergunta Tá? Então você quer saber Se Jesus é Deus Se existe a trindade Então o pai tem que ser Deus O filho tem que ser Deus E o Espírito Santo Também tem que ser Deus Certo? Para dizer Que existe a trindade Se a trindade não existe Então alguém aí Não é divino na história Tá aqui Quer saber sobre a trindade? Tá aqui Em três DVDs O mito da trindade Analiso vários textos No hebraico No grego Etc E tal Tá aqui Quem quiser saber sobre a trindade Aconselho Está lá no meu site Em promoção Adquirindo Esse trabalho aqui O mito da trindade Ainda leva um outro Que é O tema que eu acabei de falar Jesus morreu na cruz Para perdoar pecados Comprando esse Se bem é esse aqui Belezinha? Certo? Então a gente tá aí Mais um trabalhinho aí Tá travando muito Deve ser o espírito Da internet Cabeada Bom gente Outros assuntos Eu não vou entrar Quando o senhor Você acredita na ressurreição Após a morte Gente Eu não lido Com questão de crença Ressurreição Após a morte A pergunta é Se eu acredito Para me acreditar Algum ente querido meu Tem que morrer E ressuscitar Se isso acontecer Eu acredito Se isso não acontecer Não acredito Eu não lido Com especulação Eu lido com fatos Beleza? Outra perguntinha Jesus desceu ao inferno O senhor sabe Amanhã tem uns pregadores Que fazem uma encenação Que é uma maravilha Tá aqui Jesus desceu ao inferno O que vocês acham? Tem gente que prega isso até hoje Quer saber se há fundamentos? Só adquiri lá no site também Fazer uma pergunta Bom nome do senhor Você acredita que já vinha aqui Sou seu fã Muito obrigado De Manureira Douglas Professor Você tem algum material Sobre preterismo E suas avaliações? Eu ou não Sobre essa questão Do apocalipse Se já aconteceu Se vai acontecer Isso e aquilo Eu tenho algumas coisas aí No meu canal do YouTube Mas material específico Sobre isso Eu não tenho não Deixa eu ver mais alguma Perguntinha que eu tinha visto aqui Bruno Zabatieiro Bruno Zabatieiro Eu não vou lidar com Questões do Talmud Que é a questão judaica Totalmente Deixa eu ver outra pergunta aqui Os homens de renome Deixa eu achar esse DVD aqui Que é do Antigo Testamento É isso aqui Os filhos de Deus E os filhos dos homens Aqui Quem são os filhos de Deus E os filhos dos homens? Tá aqui Quem quer saber? Gênesis 6 E viram os filhos de Deus Que as filhas dos homens Eram formosa vista E tomaram para si Mulheres de todas Que lhes agradaram Ah São os gigantes São os nefinins É ou não é? Tá aqui A parte do Antigo Testamento Quer saber? Tá aqui o material Tá? Eu tenho esse material Sobre esse assunto aí Aí outra polêmica também Oséias casou com uma prostituta Polêmica também O que os senhores acham? A prostituta antes ou após ter casado com Oséias? E aí? As senhoras que sabem Uma boa noite aí também Para o Guinho Perneta Como o Guinho Perneta Perneta entrou Que em nascimento O Eli White realmente é uma profitação Não lido com apologia, tá? Ainda mais com pessoas de outras denominações Os fundadores, etc e tal Um dovo e balões também Gessé Souza Sobre o inferno Gente, eu falei hoje também sobre o inferno Tá aqui, ó Inferno Quer saber se o inferno existe? Tá aqui, ó Opa, desculpa É esse aqui, ó Inferno existe ou não? Tá aqui, ó Então pra vocês fazerem pergunta pra mim Sobre vida após morte Isso, aquilo Condenação Tá aqui, ó Esse é o DVD Aí de lambuja Você já leva isso aqui Isso aqui também é bom, ó O seio de Abraão As almas quando morrem As ficam dormindo Não estou acordada Porque Lucas 16 Fala sobre o tal do seio de Abraão Quer sobre o tal de Lucas 16 Do seio de Abraão? Tá aqui, ó Adquira junto Junto com o inferno Você já adquira O seio de Abraão Junto com o inferno Aí pega arrebatamento Pega as outras coisas também Deixa eu ver o que mais aqui Senhor, boa noite E aquele texto do jovem rico Jesus fala que é para dar tudo Alguns bens para os pobres Bom, depois a gente vê esse texto aí Fala o que? Melanina É a diferença de raça Bom, gente Vamos lidar com os assuntos agora Mas vamos lá A homossexualidade é a Bíblia A gente não é polêmica até hoje Tá aí, ó Tem suporte bíblico Sobre os homossexuais? Tá aí Aqui o chumbo é grosso Porque vocês vão ver O que existe aqui, ó Só polêmica Acepta a gente O Novo Testamento A influência Olha o tanto de material Que eu passei aqui hoje De manhã No almoço, viu? Colocando aqui Depois tem mais para cá Que eu vou passar Depois a gente dá uma pausa aqui Ah, Dan e Hebe Existiram ou não? Ah, lógico que existiram Tá na Bíblia, né, professor? Se tá na Bíblia É, porque é verdade Será? Tá aqui, ó E eu tenho um esboço Muito bom lá também Sobre isso Que eu falo sobre a questão Eu até tive um debate Não foi bem um debate, né? Não foi um debate, assim, virtual Nem um debate físico Mas um debate De expor fundamentações A questão do Se a visão A primeira visão A visão primária Era uma visão primária É politeísta Ou não O monoteísta Cerca da existência Da humanidade Então isso aqui Eu deverei Picar um pouquinho Sobre isso Tem um outro assunto Aqui, ó Ei Isso aqui é para os jovens, viu? Tem um monte de gente Ainda não parece Sobre esse assunto aqui, ó Aí eu quero ver, ó Sexo antes do casamento É pecado Meu amigo Eu fui jovem Quando eu era da Assembleia de Deus Quando eu, né Vim para a Igreja Evangelica Era jovem Eu ouvi muito isso aqui Não, ó Se você Não transar Fazer sexo Antes de assinar o papel Antes de casar É pecado E fica de banco Será? Ó Ó Ó Olha isso aqui, ó Tem um monte de jovens aí Padecendo aí Porque não sabem E aí O que vocês acham? Mas, pessoal, mas Tá na Bíblica Até coloca aqui na sinopse, ó Esse DVD Relata os textos Utilizados Para os que defendem Que é pecado Mas o que diz o contexto E os manuscritos Mais confiáveis O que diz É pecado Ou não Sexo antes do casamento É pecado? Tá aqui, ó Quem quiser saber aí, ó Vocês vão ouvir muito A palestra por aí Tá aí Se é pecado Se não é Compre o produto Que você vai saber E esse aqui, gente Todo mundo me pergunta Mas nunca mais eu voltei lá Debate sobre o Gênesis Eu tenho uns pedacinhos Quando eu fui na HIT Lá no programa Vejam só Do Eber Cocarelli Eu fui lá no programa Participei de um debate E infelizmente Nunca mais me convidaram Primeiro me convidaram mais Porque eu não pertenço A mais nenhuma denominação E segundo Porque eu me tornei Uma pessoa No cunho teológico E bíblico Uma pessoa um pouco Que polêmica Vou escrever mais um Olá aqui no chat Porque parece que travou Vou escrever aqui Olá Se o meu vai Olha lá O meu comentário Já não foi Escrevi o lá E o meu não foi Então o chat aqui Tá travado pra mim Tá gente Se alguém escrever Alguma coisa pra mim Me desculpe Que eu não estou Visualizando mais nada Aqui o último comentário Foi do irmão Moisés Mas não tem problema não Eu vou dar continuidade Assim mesmo Depois que essa live Terminar O comentário de vocês Vai aparecer pra mim Depois de renderizado Esse vídeo Aí eu pego o último comentário Aqui Que depois eu vou Respondendo a pergunta De vocês Depois que renderizar Essa live Tá certo Posso ser que depois volte Talvez isso aqui Acho que por causa da internet Deve ser por causa disso Bom gente Falando um pouquinho De nomes Isso virou uma febre Vou colocar aqui agora O que eu tinha falado Hoje Olha o tanto De DVDs que eu fiz Só sobre essa questão De nome Olha o primeiro aqui O nome Jesus Foi o primeiro que eu fiz O nome Jesus A portuguesada É pagão ou não? Quem nunca passou Está passando Um negócio de nome É vocês estão defendendo O nome Jesus QJ Letra J Letra J Letra J Aí fala um monte de lorota Um monte de besterol Isso aqui Olha a sequência aqui Só sobre esse assunto Aí isso aqui fala Sobre o nome Jesus Tá aqui Aí depois Esse aqui é sobre Qual a origem do nome algo Aí fala que o nome do Eterno O nome do Pai Tem que ser Yau Aí eu explico Sobre a origem desse nome Então ele originou esse nome Yau Tá aqui também Aí depois falaram Yarrusha O nome do Salvador É Yarrusha Tá aqui Trabalho sobre isso também Olha a sequência De DVDs que eu tenho Aí muitas pessoas Vêm fazendo as mesmas Perguntinhas de sempre Pra mim Olha só o tanto material Que tem pra você adquirir E saber de uma vez por todas Depois aqui A história das rogais Antes dos maçoreitas Aí fala assim Não professor Portou o senhor ensina O hebraico moderno O hebraico que tem Os sinais maçoreitas Então tá bom Então aqui eu explico A história e como se faz uso Do paleo hebraico Do hebraico arcaico Quando existia sinais maçoreitas Tá aqui A história das rogais Antes dos maçoreitas Tá Uma sequência também Depois vem aqui Qual o significado Do nome Yeshua O que significa Yeshua Qual que é o correto É Yeshua E Arrusha Qual que é Tá aqui também Sobre Olha o tanto sobre nomes E por último Tá aqui Yau Não é o nome do eterno Olha aí Aqui eu já dou um veredito Fora esse assunto aqui Olha só São dois Quatro São seis DVDs aqui Só sobre essa questão de nome Fora isso aí Eu aconselho Aí de uma vez por todas Pra pessoa Adquirir o que? O meu livro E o de revavirre Criação de homens ou divindades Aqui nesse meu livro aqui Eu acabo com esse negócio Com a pronúncia exata Do tetagrama Você quer saber A pronúncia exata Do tetagrama Tá nesse livro aqui Só que eu aconselho Você ao comprar esse livro Você adquira o DVD junto Tá Porque esse DVD Explica as partes técnicas Do livro Tá Então adquira os dois Pra ficar menos Pra você Certo Tá ali só Sobrenome tudo aquilo ali Aí eu tenho aqui Só sobre o Antigo Testamento Mas eu vou pegar Um personagem interessante aqui Que é Sobre aqui gente Deixa eu pegar Porque eu esqueci Gente do céu Todo mundo perguntava Que Jesus é cópia De outros deuses Que Jesus é cópia De Horus Que os doze apóstolos São as doze constelações E que Jesus Vem de Mitra Que Jesus Vem não sei de que Deus E que Tudo que é Sobre Jesus Jesus é falso Aí eu coloco aqui Jesus é Mitra Esse aqui é o DVD Gente Que eu trato Acerca Que as pessoas Tem Existe um vídeo aí Muito visualizado Na internet Que as pessoas Que as pessoas Pegam as doze constelações Porque Cristo Porque vem da era de peixe Porque da era de peixe Jesus nasceu na era de peixe Porque Jesus nasceu assim E assim Porque teve doze apóstolos Assim e assim Porque falou dos magos Porque falou da estrela No oriente Porque fala tudo Sobre esse assunto Que eu trato Nesse DVD aqui Jesus é Mitra Tá aqui Que é essa mistificação Quer saber sobre se é verdade Não é A diferença Que você vai saber Tá vendo gente É muita informação que existe Bastante informações aqui Que existe Então é o seguinte Eu vou dar uma pausa por aqui Vou esperar renderizar Essa live aqui Já são quinze minutinhos Pra não ficar muito pesado E eu vou tomar uma água Agora são oito horas e vinte e sete minutinhos Me dê cinco minutinhos Eu volto com uma live novamente ao vivo Tá certo? Eu vou voltar com a transmissão ao vivo Pelo menos assim Já dá uma atualizada aqui No chat aqui Então vou tomar uma água Daqui cinco minutinhos Gravem são vinte horas e vinte e oito minutinhos Lá pras vinte e trinta e dois Eu estou voltando Ok? Até daqui a pouco Tchau, tchau